Eu tenho uma história, vocês não conhecem essa história, Virgínia, uma vez meu pai parou pra pedir, meu pai é o seguinte, meu pai é um cara que ele não dá tchau, meu pai não dá tchau, meu irmão mais velho também, desliga, é americano, americano de filme, não sei porque ele não dá tchau, e aí a gente parou uma vez, a gente até queria ir pra Garopaba, e aí chegou um senhor que já era meio cego, e chegou meio cego assim, então meu pai perguntou, eu sou cego, sabia? Você é cego? Totalmente, 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 cego, cego desse olho aqui, você não consegue ver? Não, zero, zero, e esse aqui quase cego, coisa que muito pouca gente sabe, por isso que eu venho com a Andresa, porque senão eu vou esbarrar em tudo, pra passar por aqui agora foi o maior sufoco, mas por que, ô Peter? Glaucoma, pegou a minha visão, eu cheguei nos Estados Unidos em 2015, interrompi você, depois você volta pro teu pai, não, não, esquece a história do meu pai, não tem a mesma graça, não, não, a história do teu pai deve ser maravilhosa, tchau, porque ele igual é o meu irmão, mas enfim, cara, é uma coisa que eu não falo pra ninguém, Mas o que aconteceu, Glaucoma? Minha mãe tem, minha irmã, minha mãe teve, né, Glaucoma, ficou cego de olho, minha irmã teve, ficou cego de olho, eu tive, fiquei cego de olho, aí esse aqui, a visão periférica vai reduzindo, então, por exemplo, as pessoas me dão a mão, eu não vejo a mão da pessoa, se eu olho pro rosto dela, então em 2015, cara, eu não tinha isso, aí foi vindo muito rápido, acelerou muito rápido, aí perdi a visão do olho, consegui operar esse outro olho aqui pra tentar conter. E conseguiu? Contém, mas aos pouquinhos vai perdendo, vai perdendo a visão, até, vamos ver, cara, é muito difícil, cada ano que passa fica mais difícil, né, olhar pra câmera, a gente vai conseguindo. Você se preocupa de não conseguir enxergar nada? Daqui a pouco você perdeu a visão mesmo? Eu já me preocupei muito, cara, eu ficava meio depressivo quando eu acordava no dia seguinte e falava, puta, minha visão tá pior do que tá ontem, isso me deixava muito pra baixo, isso me fazia vontade de desistir do canal, de querer parar, a Andressa sabe os momentos que eu passei, mas aí hoje tá meio controlado, né, eu vejo você, mas vejo só o teu rosto, então é bem, é bem, eu sou deficiente de visual. Isso te atrapalha no dia a dia, de que forma, assim, cara? Não, porque eu não saio de casa, então na minha casa eu ando tranquilamente, mas, por exemplo, sozinho na rua não dá mais pra mim, não, eu tenho que ser honesto e falar, não dá mais, eu não consigo mais ver as coisas, tipo, se eu for no cinema, se me largar no cinema, então lascou, eu não vou conseguir. Pra ver televisão, pra jogar um jogo e tal? Consigo, consigo. Não, pra jogar jogo eu já não consigo mais, porque eu olho pra tela, aí eu não vejo os cantos, então vem algum inimigo do lado, não dá, não dá. Você consegue, mas você vai muito mal. Vou muito mal, exatamente. E nem no cinema, nada? Não, cinema eu vejo, cinema eu consigo, só que eu tenho que sentar lá atrás. Entendi. Pra poder ficar da visão periférica. Pra botar aqui. Exatamente. Entendi. Exatamente, por isso que eu sempre, por isso que quando eu sou chamado, por exemplo, pra sessão de imprensa, né, pra ver filme, eu falo, olha, primeiro, eu tenho que ir com a Andresa, com a minha mulher, não tem jeito, eu não posso ir sozinho. E já é um sufoco, né, porque eles só dão às vezes pra uma pessoa só, mas eu consigo ir com a Andresa. E segundo, eu não posso entrar na frente. Eu lembro que quando eu fui ver Matrix, né, que me arrumaram a sessão de imprensa, cara, eu tava na segunda fileira, tipo, eu falei, pô, Andresa, impossível, vambora, acabou, acabou o filme, eu tive que ir embora. Porque só eu vou ver assim, ó, Legendas, entendeu? Eu vou ver assim, não dá. E aí eu tenho que sentar lá atrás, é assim. E sim, pra muitas pessoas, às vezes as pessoas barram comigo na rua, e muita gente pode achar, ter a noção que eu sou um cara meio metido, porque eu não vejo, cara, não vejo. Pô, quantas pessoas já deixei no vácuo e fez assim pra mim? Com a mão, pra me dar a mão. Mas a gente já vai criando mecanismos, né? Por exemplo, eu sei que eu sentei aqui, você ia fazer assim pra mim, então já começa a olhar pra tua mão, entendeu? Entendi. A gente faz isso. Mas também, ó, olha da onde sai a mão, você sabe que a mão vai sair daqui. É, exatamente. Se é o cara que chega perto, grudado em você e faz assim, subiu, né? Cara, aí a Andresa, Peter, a Andresa fala, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente tá lá, não tem problema, porque lá a Andresa, eu estou com alguém, alguém faz assim, a Andresa fala, Peter, mão, ninguém sabe o que é mão, opa, faço isso, tranquilo. Tô bem. Aí teve uma vez que aconteceu uma coisa muito engraçada, eu tava na fila de um supermercado lá, aí o cara do caixa começou a cismar de falar comigo, tava falando pra caramba, super, falando, embalando as compras, não sei o quê. Aí eu falei alguma coisa que o cara gostou, aí a Andresa, Peter, mão, eu, hã, eu fiz assim, a Andresa, não, não, não. High five. Era high five. Ah, desculpa. Putz, cara, caraca, que horrível, que horrível. Mas o meu irmão ainda é pior, o meu irmão é pior, cara, porque ele ainda sai de casa, meu irmão tava outro dia na academia. Mas ele também tem glaucoma? Igualzinho o meu, cara. Cego de olho e ele tá pior, porque ele tá com catarata agora, ele já não enxerga porra nenhuma. Então ele tava uma vez na academia do meu irmão, chegou ali na ponta, na academia de jiu-jitsu dele, aí chegou, pô, aquele maluco tá me olhando, né? Pô, beleza, continuou a conversar. Aí ele olha de novo, pô, aquele maluco não para de me olhar. Aí tirou o sapato, entrou no tatame e foi lá falar com o cara. Qual é, meu irmão? Por que ele tá me olhando? Aí o cara tá me olhando, Cristo, é o boneco, cara, pra dar soco. Isso acontece, cara. Outro dia ele tava na academia, ele tava na academia, malhando, foi sentar, sentou com a bunda em cima da mulher que tava na mesa, fazendo abdominal. Aí, desculpa aí, cara, eu sou deficiente visual. Porra, é esse que é o problema, não sai. Mas não tenho catarata, o que eu enxergo, enxergo bem nítido, sabe? Enxergo nítido. Mas é bom que as pessoas saibam disso. Eu só não falo muito, não falo muito. Por que você resolveu não contar? Não aparece, é um papo que não aparece. Não aparece, apareceu agora. Eu não quero fazer um vídeo, eu sou cego. Porque eu sou cego, as pessoas não sabem, mas eu sou cego mesmo, deficiente visual. De ter que parar em vaga de deficiente mesmo, cara. Esse é o lado bom. É, é. De poder pegar o ônibus. Você pode pegar o ônibus de graça? Não sei. Bom, enfim. Pode, pode. Pode? Você tem a carteirinha só, né? Eu poderia me aposentar também. É. Probeio que ia ficar estranhar só na fila do... Ainda não. Vai se aposentar? Poderia, não poderia? Não, acho que não. Você ainda tá produtivo, né? É verdade, é. Mas o Cris se aposentou. Ele não tá produtivo. É, ele não. O teu irmão? Ele se aposentou. Ele, realmente, não dá pra ele mais. É pior que o teu. É pior porque o que eu te falei. O pouco que ele tem, ele vê embaçado. Nossa. É como eu tirar meu óculos, meu irmão. Se eu tirar meu óculos aqui agora, lascou. E o que você vê agora sem óculos? Sem óculos eu não vejo outras expressões. Eu não consigo nem identificar. Pra isso você tem um bigode. Quantos dedos eu tô mostrando? Deixa eu ver. Faz de novo. Três. Ah, ah. Ah, mentido. Mentira. Salafrário. Salafrário. Não, mas é, mas é, cara. É radical mesmo. A parada é radical. Ela sabe as frases que eu passo. Que foda, cara. Bom. Bom, aí eu vou botar o link na descrição com a história do meu pai. Eu já contei essa história. Não, pera aí, cara. Agora conta pra mim. Meu pai, tá bom. Meu pai, ele não dá tchau, né? Então ele para, vem um senhor deficiente visual também. Não consegui enxergar direito. E meu pai pergunta, onde é que fica a garopaba? Aí o velho, o quê? Então, puta, o velho é cego e o surdo. E surdo. O quê? Falando, garopaba. Aí o catarinense, ele faz isso. Ele dá muita coisa. Pega primeiro direito. O pai, não. Não, não, não. O cara que tava dando a instrução era de Santa Catarina. E aí tava lá. Não, pega direito. Pega esquerda. Pega primeiro posto. Que os caras falam, tipo, como se você soubesse onde você tá indo. Aí meu pai, obrigado. Meu pai não falou obrigado. Meu pai não falou tchau, nada. Meu pai simplesmente foi. Eu olho no retrovisor e tal, velho. Tá dando instrução ainda. E eu falei, pai, o senhor tá dando instrução ainda. Cara, e meu pai deu a volta na quadra, que demorou uns seis minutos. E o velho, quando chegou, ele falou... E aí o senhor chegou. Na hora que o velho falou. E meu pai falou, muito obrigado. Aí a gente foi embora. Caraca, tem gente que assim, meu, interrompe no meio. É o meu irmão um pouco assim também, cara. O velho tava, a descrição dele era tão grande que deu pro meu pai dar três voltas na quadra e chegar lá no final da descrição. Mas ele não era... Era uma piada de cego. Agora fica meio chato fazer essa piada com o cego na minha frente. Você não devia fazer isso pra mim, não. Fica politicamente incorreto. Eu senti... Mas como você pediu, eu resolvi fazer. Beleza, mas eu não sabia que tinha cego, não. Me senti um pouquinho de estranho agora. Entendi, mas e... Tu entendi, entendi. Mas tudo bem, porque também se você me encontrar na rua, você não vai me reconhecer, porque você é cego. É verdade. Então tá tranquilo. Tchau, tchau.